Essa loura de ouro, existe ou não? Existe. Então é, especialmente pra Xuxa, loura de ouro! Manda ver. Olha que letra, bicho. Esse cara tá impossível, esse Victor. Em frente à minha casa mora uma loura Eu passo o dia da janela só pra ver Eu com minha mente sonho agora Sonho que um dia em meus braços possa ter Ela com seu jeito encantador Desperta em mim o fogo vivo de amor Mas se ela gostar e me quiser Não posso crer em outro alguém em minha vida Seu olhar de céu, olhos de mel É o que é o dedo fogo, loura de ouro Minha querida